Aqui com a ruma ou a cor Aconhia que eu sei Você vai me procurar Pra dizer que sou de saudades Ainda me ama Aconhia que eu sei Vou olhar pro meu olhar Dessa vez é amor de verdade Só o fim é na pronta E agora é o que eu sei Você vai me procurar Pra dizer show E saudade é lindo de honra E agora é o que eu sei E agora é o que eu sei E essa coisa é amor de verdade Só o fim é na pronta E agora é o que eu sei 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 Vai fazendo algo de mim Eu vou hoje a te poder Despertou-me e encontrou-se E o outro de te encontrar E agora é o que eu sei 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 Amém. 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 Música Procurei remédio na vida loucura Como como a noite em uma boate aqui na zona sul A dor de amor, a dor de amor Que a gente cura, cura a loucura Como como a noite em uma boate aqui na zona sul A dor de amor, a dor de amor Que a gente cura, cura a loucura Os entregantes da vida loucura Que a dor não dormiu A dor de amor, a dor de amor Que a dor não dormiu Que a dor não dormiu Sozinho de dor, tive que sair Saí de queijo Se não sei o outro, para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu creio demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A dor de amor, a dor de amor Que a dor de amor, a dor de amor Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor de amor É com o outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse pau de amor A dor de amor E com a flor Foi antagonizando Foi parando a hora Os imperantes Da vida do dor Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Foi por fora Fecharam-se as portas Só de onde for Tive que sair E sair de que jeito Se eu sei ruim Para onde for Eu devagar Até te me lembro Estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu devido mais Que não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Daquele soltinho Onde a hora A vida Afinal tem Que sim Se eu sei Que sim É Do Fala galera, boa noite, mas boa noite mesmo galera de Pentecostes, Leandro Paiva, Gorete Guimarães, boa noite, Leandro Paiva, obrigado, vocês estão aqui, Zena, Cleite, obrigado pela audiência, estamos aqui ao vivo, na festa de Santa Rita de Cássia, em Salvador, Chaga, Pentecostes, com Tiago Cantor, toda a comunidade aqui, presente aqui, boa noite mesmo. Boa noite galera, se não se aconselha, boa noite, boa noite mesmo, tem, 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 tem que a vontade de bola com Tiago. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza doido, já não vai sentir dessa luz, já não vale a pena chorar. Tento perdido, acorrendido, peguei de medo, em toda a história, você se encontrou com mais um homem. E quando o rio nos calmar, você vem me procurar, E enquanto eu quero ter seu corpo, ele não me enxergar E quando viajar no meu corpo, sem tendo de ser feliz Eu tinto meu amor, faço amor, faço amor E quando viajar no meu corpo, sem tendo de ser feliz Eu tinto meu amor, faço amor Se você desprezou o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tomei meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já esqueceu Mais uma vez você vai Revo um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando E essa paixão da cabeça Tinha essa tristeza do meu amor E agora vai sentir essa busca E agora vai ter meu chão O tempo perdi Tá bom O que te fez Em um pedaço de mim O que te fez É que eu queria ter seu corpo E hoje eu busco a casa Eu perdi em boa E eu contei Eu perdi esse amor Que ele não tem se dar E então viajar no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te perdoe o amor, faço bom Vem pra cadeira, quem vê seu corpo Eu sei juízo, faço o seu brinqueiro E o seu presente que caiu do céu Faço um dia pra te agradar Tomei meus braços, te faço sonhar Mas ainda não adornecer Você já quer esquecer Mais um beijo central É um pedaço de pina Mais um beijo ficar Te espirar por mim Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te espirar por mim Tira aí seis cervejas Seis E uma De cinco mil De cinco reais Dá 23 reais Tira aí É seis É seis Alô Pentecoste Estamos na festa de Santa Rita de Cássia Já cantou com toda a galera aqui Vou dar um alô pra todos os amigos de Pentecoste Estamos ao vivo Fala Pentecoste Festa de Santa Rita de Cássia Da Nuzorel Leandro de Paiva Onde é em Salgado Chaga Leandro Muito bom Parece que vai Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O que você me pegou 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 Lembrando, pessoal, o tempoinho do carneiro, uma cartela de três, duas assim, vamos cobrar. Lembrando, pessoal, o tempoinho do carneiro, uma cartela de três, duas assim, vamos cobrar. Lembrando, pessoal, o tempoinho do carneiro, uma cartela de três, duas assim, vamos cobrar. Como é que eu posso aceitar que já não te amo? Quem vai tirar de mim esta saudade? Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Quem vai tirar de mim esta saudade, esta paixão? Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Depois que descobri o quanto é bom, No mesmo tempo como você, em seus braços, eu pego. Quem vai tirar de mim esta saudade, esta paixão? Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Até que boa noite. Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Só vou te esquecer depois que você paga meu coração. Eu estou te esquecer depois que você paga meu coração. Eu amei para mim esta saudade. Eu amei uma saudade, por mim esta saudade. Eu amei para mim esta saudade. Eu amei para mim esta saudade. A sua vida quer que eu me interessa Eu já sigo o meu tempo de conhecer Segue a sua escada Eu já te esqueci O coração sabe o caminho A seguir Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querendo O sol ficar contigo Se você se diferente Esse caso fosse eu Você também sorriu A sua vida quer que eu me interessa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa A sua vida quer que eu te deixe de Santa Rita de casa Música Música Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me restou E onde vem, vai pra onde vou E onde vem, vai pra onde vou Aqui é pequeno, mas vai pra nós dois E se for preciso a gente apenta depois Tem um violão que nas noites de lua Tem uma maranda que é minha e que é sua Tem um violão que nas noites de lua Tem uma maranda que é minha e que é sua Vem comigo, pega seu limão 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 Se você está aí só com mim Vem comigo, pega seu limão Vem comigo, pega seu limão Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se agora não se acabe o seu limão Não se acabe o seu comece Não fique de vontade e venha me encontrar Se rolar o fim, não é tudo o que vira Pode ser pra valer Se quando isso acontecer A gente se ama o seu sonho Quem sabe nos amou O amor e o fazer Não é tudo o que vira 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 Estamos mesmos sozinhos Se acaso isso vai acontecer Eu quique de bater e venha me encontrar Se rolar o fim do mundo que brinca Pode ser pra valer Se acaso isso vai acontecer A gente se ouça, eles são irmãos Sabe dos altos, repasso a paixão Como a dor e o vencer Boa noite, boa noite, boa noite, boa Davi Obrigado, Cláudio, Arroja Tipo, eu tenho que ter que ir Boa noite 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 Eu vou ajudar o rapazinho, pessoal. Vou contar uma cartelinha aqui. Tá certo. Isso aqui é pra toda hora, hein? Você sempre fez os meus sonhos, sempre sorrindo os meus segredos, já faz muito tempo. É show, 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 é show. É show, 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 é Seu arroga nessa página Daquilo que a gente quer Todos os meus pensamentos, eu viro jovem Show! Fazer que você seca pro seu passado Mas o que faz mal? Que foi o seu guiar arrancada Foi assim Só um instinto Sem resta de esperança Saudade Quero amar essa parte Da minha vida Da minha missão T Gobert E da minha missão Vamos lá. 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 Não tomei a rir, mas esse salão não é bem assim E gostei, já que alguém você me chega de benzinho E eu fui o seu salão Vamos cantar aqui mais uma música, a quem diz aqui nesse salão O pedido do meu amigo Cadê Eu tava com você, cara Faziam virar o rir, quando ela chegou Faziam o rosto as marcas, que só pegou Disse que tava cansada, sem lugar para ficar Tive que pegar o seu dano, e disse, pode entrar Quando eu se reconhecesse, ela me falou O seu passado de aventura, onde ela passou E eu falei um preconceito, quando eu vou lhe aceitar Um pouco desde pouco mais tarde, com ela me chamou Mas o que eu sei que o meu amigo, ela me falou O meu amigo, vou lhe dar a festa, a casa e o seu amor Pra dizer ser uma verdade, eu nunca te amei Você foi em sua casa, eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela baixou Ela foi em sua casa, eu nunca te amei Ela foi em sua casa, eu nunca te amei Ficarei com a modícia, eu nunca te amei Ficarei com a modícia, eu nunca te amei Fala Vetecoche, é show, Vetecoche, é show diretamente Da festa de Santa Rita de Cássia Tiago Cantor, Romário, todo mundo aqui, todo mundo presente Boa noite, boa noite, boa noite Vetecoche, Carol Brocha, Areando Viper Têm novinho, Salgado Chagas, Elton Chagas Têm novinho, é o Chales Salgado Chagas, Delton Chagas Têm novinho, é o Chaleiro, família Vetecoche, é o Céu, é o Céu, é o Céu Vetecoche, é o Céu O Céu, é o Céu, é o Céu Lá, o Céu, Lá, o Céu Lá, o Céu Quando eu gostei de virar, ou quando eu brincar por mim chegou E não vai ser de nada, quem não está passando E não vai ser de nada, é de nada, que eu falo E não vai tomar um beijo, coração tá A mensagem do dia É uma ciumeira, traga a outra É que dividir teu corpo e a sua boca Pra comer A verdade é que eu não te toque a serra É uma ciumeira, traga a outra É que dividir teu corpo e a sua boca Porque eu acho que eu não me escravo A verdade é que eu não te toque a serra É uma ciumeira, traga a outra 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 Obrigado, obrigado, que te goste, obrigado É uma ciumeira, traga a outra É uma ciumeira, traga a outra Mas o que eu a aceitei é um estende Na verdade é que amante não quer ser o amor É o que eu dei e o meu力 É o que eu dei e o meu amor Tudo que eu a aceitei é um estorde Na verdade é que amante não quer ser o amor Olha o que eu te amo Tchau, tchau Já tá uma músicazinha barra aqui, pessoal. Já tá uma músicazinha diferente aqui. Já tá oferecendo o Chico na cara. 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 A CIDADE NO BRASIL É Deus, é que nós temos que tirar agora, nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. É Deus, é que nós temos que prestar conta aqui. Amém. 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 Obrigado pela sua presença aqui, Eliseu. Fala aqui pra amiga Kiko. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a nossa residência, agradecer a você que vai fazer um brinco aqui, vai cantar um brinco aqui, vai fazer uma opção do brinco. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua presença aqui, vai cantar um brinco 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 aqui. Tiago cantou. Muito bem, boa noite mais, boa noite. A imuna do Nato é Lidiane. Boa noite, Roberto. Boa noite, Paulo, Marcelo, dia primo, montação, pouco mais tempo. Boa noite, Tiago. Cantou, Tiago cantou. Boa noite, Paulo, meu Deus. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Amém. 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 E ela chega, pega a corela Fecha as pontinhas e abre a janela Sem que uma feira caia de cabeça E levanta a sua sala ao lado Adota o telefone e adota os recados E coloca sobre mim o meu Deus Busca sempre muito sorridente Trava bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração quer entender E o que não faz com tanto prazer É o que eu sei o que eu sou Se é que é praia Que trabalho inteiro comigo Estou morrendo pelo despedido E para não te botar Se é que é praia Às vezes penso em falar contigo Mas tem o tempo de ser confundido Com o processo excepcional Vamos lá, pessoal, vamos ajudar a nossa menina hoje Vamos para a cartão do bico, hein? Está fechando o seu sorvete Cada vem com os seus clientes E para ela não é sabedoria Porém, meu coração não quer entender E o que eu faço com tanto prazer É o meu filho do seu Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo tanto perigo De parte de voltar Pois é que é caralho Às vezes penso e falha contigo Mas tenho medo de ser confundido Com o processo é seu Mas tenho medo de ser confundido Com o processo é seu E o que eu faço com tanto perigo 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 Meia carteira É, meia carteira, né? Meia carteira Você tem um conteúdo tranquilo Olha aí, qualquer coisa Que me tem perto